Começa a edição dessa quarta-feira falando sobre uma ocorrência registrada no centro de São Sebastião do Paraíso. Isso porque um ladrão invadiu uma agência dos Correios que fica localizada no centro da cidade no final da tarde de ontem. Mas olha, ele não teve uma surpresa muito agradável não. Confira. O assalto à agência dos Correios de São Sebastião do Paraíso foi registrado no final da tarde desta terça-feira. Mas o que mais chama a atenção é o azar do bandido. O valor roubado era inferior a um salário mínimo. Foi solicitado a comparecer na agência dos Correios. Lá foi informada de que acabara de ocorrer um roubo à mão armada. O indivíduo, após adentrar a agência dos Correios, utilizando-se de balaclava, rendeu os funcionários que ali estavam os retendo em um combo. Posteriormente, ele subtraiu certa quantia dessa agência. Foi possível realizar a identificação parcial desse indivíduo. No entanto, as buscas ainda em prosseguimento, nós não conseguimos localizá-lo. A Polícia Militar continua, durante as operações de buscas, no intuito de prender esse infrator e arrecadar a arma utilizada no crime. Bom, está aí então a reportagem que azar da bandidagem invade os Correios, achando que talvez vai acertar aquela dívida que está devendo. A gente não sabe o que levou esse indivíduo a entrar na agência dos Correios, mas a quantidade de levada inferior a um salário mínimo, menos pior. Mas fica o trauma, logicamente, para aquelas pessoas que estavam trabalhando na agência bancária. Você está lá fazendo o envio de cartas, correspondências ou então atendendo o público. De repente, chega uma pessoa armada, te rende, perde o dinheiro que está no caixa, fora a atenção que tudo isso envolve. Enfim, logo, logo eu tenho certeza que a polícia vai chegar nesse rapaz e ele vai responder perante a justiça. Como você viu na reportagem, ele já foi parcialmente identificado, ou seja, logo, logo ele vai estar atrás das grades.